Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Ramo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica a nossa clássica vídeo aula de sexta, no vídeo de hoje, eletrônica analógica, vocês gostam bastante vamos falar sobre amplificadores e aquele nosso amplificador com fonte simétrica está agora com maior potência vamos ver as alterações, modificações, vai ser bem interessante a aula, acompanhe com atenção like de sempre, seja membro WRKids, vídeo que é um oferecimento da Toroide do Brasil precisa de transformadores toroidais para os seus amplificadores, por exemplo, toroid.com.br o link está aqui embaixo, faça já sua cotação também Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br e nas suas compras na Tiger Comp, utilize o cupom WRKids para obter desconto lembro dos cursos também, os links estão na descrição, os cursos exclusivos e vista no seu conhecimento, tem amplo conteúdo, inclusive o curso de áudio e amplificadores profissionais que é completo com riqueza de detalhes para você aprender várias topologias e vários projetos detalhados vamos para o vídeo de hoje, estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! está aqui essa topologia que estamos trabalhando já em algumas clássicas sempre fazendo alguma modificação, procurando aumentar a potência do amplificador aqui chegamos praticamente no limite da topologia nós vamos ter um amplificador de 40 watts a partir disso, para potências maiores, tem alguns outros procedimentos que devem ser feitos algumas adições, alguns recursos diferentes que podemos mostrar em aulas futuras, caso você tenha interesse então já deixe o comentário aqui solicitando para hoje nós temos o amplificador agora alimentado com mais e menos 35 volts aumentamos portanto em 5 volts positivo e em 5 volts negativo se comparado ao nosso último amplificador que trouxemos aqui nós temos um duplo par diferencial Q1, Q2, Q3 e Q4 responsáveis pelo semicírculo positivo e negativo respectivamente e as fontes de corrente, as tail currents destes pares diferenciais são este simples resistor aqui que eu diminui um pouquinho o valor da resistência para termos um pouco mais de ganho vai ser bem sutil, mas ajuda e também aumenta um pouco a tail current do par diferencial o valor anterior era 36K quem viu vai lembrar, agora eu coloquei 33 então aumenta um pouco a corrente e também o ganho pois diminuímos a carga de emissor dos transistores Q1 e Q2 e também Q3 e Q4 aqui e nossa etapa de potência tem aí os transistores 2N5401 e 5551 como as nossas correntes de polarização e também como amplificadores de tensão para o semicírculo positivo e negativo continuamos com o multiplicador de VBE para o ajuste de bias então ajustamos corretamente a tensão entre as bases dos transistores de potência para deixá-los polarizados em classe AB como já estudamos e continuamos com os mesmos transistores o tipo 41 e 42C como transistores de potência estamos atingindo o limite da topologia em função desses transistores inclusive, pois eles suportam aí uma potência máxima de 65W quando conseguimos manter a temperatura do seu case em 25ºC e essa informação está no datasheet peguei aqui do tipo 41 mas o tipo 42 também tem o gráfico semelhante então se você observar aqui a potência de dissipação do coletor quando a temperatura do case estiver em 25ºC é 65W e se observarmos esse gráfico aqui nós vemos que a partir de 25ºC a potência cai linearmente conforme o aumento da temperatura portanto, um transistor que esteja com 100ºC na temperatura de 15ºC fornece no máximo 30W mais ou menos um pouquinho menos até se rebatermos aqui o gráfico então é assim que funciona por isso estamos chegando quase ao limite também dos transistores e aí, para nós aumentarmos ainda mais a potência podemos acrescentar transistores driver fazer uma ligação Darlington nas saídas e colocar mais chips 41, por exemplo em paralelo com mais resistores de 0,47 e também mais chips 42 em paralelo com o resistor de emissor se você pesquisar topologias comerciais você verá que essa técnica é muito utilizada vários transistores ligados assim em paralelo, praticamente pois nós temos os resistores de emissor que acompanham cada transistor de potência na saída nós vimos no curso de análise de amplificadores comerciais isso que está aqui na descrição também então sugiro o curso de áudio amplificadores análise de amplificadores comerciais e datasheets são sensacionais esses cursos para quem quer projetar amplificadores é um prato cheio e também tem amplificadores operacionais que podem ser úteis para áudio então fiquem sempre atentos aos cursos para complementar os conhecimentos LTE Spice que também temos curso de LTE Spice estamos simulando o circuito aqui rodando a simulação mais e menos 35 volts aí aplicando um sinal na entrada de 5.55 volts de amplitude portanto aí 11 volts um pouquinho mais pico a pico nós temos na saída esse sinal aqui quando inicia a distorção então podemos medir aqui 16,4 RMS sobre uma carga de 8 ohms que fica 16,4 ao quadrado dividido por 8 tensão ao quadrado sobre a resistência é a potência aqui está dando 33,62 curiosamente essa topologia no LTE Spice performa um pouco pior na prática você vai ver que conseguimos a potência de 40 watts com esse exato arranjo aqui essa performance pior pode ser pelos modelos Spice dos transistores aqui da etapa de entrada e também os transistores de potência podem ter alguma relação para performar um pouco pior e como vimos o amplificador o amplificador tem uma banda larga em função da realimentação realimentação negativa aqui aumenta a largura de banda até cento e poucos kHz essa análise já fizemos no vídeo anterior o que é bom para reproduzir as harmônicas e trazer mais fidelidade aos timbres de áudio e outro detalhe que vamos também ver na prática é que perdemos com o aumento das correntes dos pares diferenciais perdemos um pouco da eficiência do amplificador o que faz todo o sentido no exemplo anterior no último vídeo sobre esta topologia de amplificador conseguimos algo praticamente ideal em torno de 78% já vamos medir também na prática a eficiência desse amplificador aqui convido você agora para testarmos na bancada venha comigo está aí o nosso amplificador na prática os pares diferenciais os amplificadores de tensão multiplicador de VBE potenciômetro ou melhor dizendo trimpote para ajuste de bias e os transistores de potência aqui liguei como sempre a nossa carga resistiva para testarmos uma carga que tem aí 8 ohms e vamos aplicar o sinal senoidal aqui na entrada do circuito sinal senoidal aumentando sua amplitude até verificar a distorção na saída então e dir a potência que esse amplificador entrega de fato na carga fonte simétrica mais e menos 35 volts que eu mostro agora para você a configuração liguei as fontes da BK Precision na configuração série para obter tensões acima de 30 volts eu consigo com isso uma fonte simétrica até mais e menos 60 volts utilizando as duas fontes como precisamos de mais e menos 35 já configurei ambas aqui essa é a fonte positiva e essa é a fonte negativa limitei em 1,5A de consumo vamos tentar ligar ambas ao mesmo tempo aqui e já verificar o consumo do amplificador em repouso aí como podemos ver temos um pouco mais de consumo na fonte negativa está certo isso pode ser em função da topologia utilizada e aí podemos revisar os componentes do par diferencial negativo para equilibrar este consumo vamos verificar aí os resultados práticos está aí o osciloscópio canal 1 ligado na entrada canal 2 em azul ligado na saída 20 volts por divisão no canal 2 5 volts por divisão no canal 1 aplicando o nosso sinal nós conseguimos aí 20 volts aliás perdão 18.6 volts RMS na saída e eu vou tentar aumentar um pouco mais a amplitude aqui começa a distorção a nossa saída então vamos diminuir até o sinal esteja ok então temos aí um sinal livre de distorções de 19,2 volts RMS sobre a minha carga de 8 ohms com isso já calculamos a potência de saída e também pelo consumo da fonte principal poderemos calcular a eficiência do amplificador veja que estamos com 870 miliamperes aproximadamente vamos fazer agora o cálculo para verificar a potência e também a eficiência do amplificador a potência de saída 19,1 ao quadrado dividido por 8 nos dá 45,6 watts então bastante satisfatório como você pode ver em 45,6 watts de potência entregues a nossa carga de 8 ohms aí eu posso fazer dividido abre parênteses 70 volts que é 35 mais 35 vezes 870 miliamperes 60,9 watts a nossa fonte está entregando e a carga recebe 45,6 isso dá uma eficiência de 74,8% vou multiplicar por 100 fica ainda mais evidente 74,8 87% a eficiência ainda está muito boa caiu um pouquinho em relação ao último exemplo que trouxemos ao circuito com as modificações para 30 watts esse para 40 diminuiu um pouquinho a eficiência em função de aumentarmos a fonte de corrente para os pares diferenciais fazendo agora uma varredura podemos acompanhar aqui frequência de 10 kHz 20 30 40 50 e acima de 100 ele começa a atenuar mas está excursionando bem os sinais como podemos ver e por fim aquele teste bacana que todos vocês estavam esperando conectei a saída do computador caixa de som uma caixa pequena então não vamos dar muito volume mas no vídeo vai dar para ter uma noção da fidelidade do amplificador vamos ouvir o clássico Mambo vamos nessa aí dá para ter uma noção da fidelidade do nosso amplificador com duplo par diferencial bem bacana o som então é isso galera continuem acompanhando o canal peçam mais vídeos de amplificadores e comentem aqui embaixo se querem uma evolução desta topologia esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica nossa clássica videoaula de sexta deixe aquele like se inscreva no canal seja membro WRKids os membros são citados aos finais das clássicas agradeço a todos os membros aqui veja no botão todas as vantagens e categorias tá certo? muito obrigado por assistir maratone os nossos mais de 3.300 vídeos de conteúdo e também nos siga nas demais redes sociais ótimo final de semana bons projetos aquele abraço e até a próxima e até a próxima